Um, dois, três Peitos, fatos, fios fortes Sonhos semeando o mundo real Toda gente cabe lá Palestina, Xandrila Vem andar e voa, vem andar e voa Vem andar e voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas ficam sempre abertas Pra a sorte entrar E todas as mesas vão Flores enfeitando Os caminhos, os vestidos, os destinos E essa canção Tem um verdadeiro amor Para quando você for Há um vilarejo ali Onde areja o vento Ou na baranda Quem descansa Tem um horizonte Feita no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis Pares de mãe Paraíso se mudou para lá Em cima das casas E as casas calma Frutas em qualquer quintal Peitos, fatos, fios fortes Sonhos semeando o mundo real Toda gente cabe lá Palestina, Xandrila Vem andar e voa Vem andar e voa Vem andar e voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas Ficam sempre abertas Pra só te entrar E todas as mesas vão Flores enfeitando Os caminhos, os vestidos, os destinos E essa canção Tem um verdadeiro amor Para quando você for Vem andar e voa 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 Vem dar e voa, vem dar e voa, vem dar e voa